Olá, no programa de hoje, Mr. P de pijama, na Legend Music Bar. Confere aí que foi foda pra caralho. Pizzayu, véio! Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. O pijama, ele se empadra no que está acontecendo no momento das redes sociais, assim, ele acompanha o ritmo dos jovens, assim, que é o povo e Atlântida. Mantenha um chassi e vai mudando um pouquinho da carroceria, mais ou menos isso, vai se adequando ao bom tempo. Pico, quando tu gravou aquele som, a versão pra como é doce o bicho, toda vez só... Sim, sim. Mas tu imaginava, cara, que hoje em dia tu ia estar com uma região de fãs... Não, não, a gente não foi divertido, pra mais a lembrança do outro, foi uma música do Copacabana Beach, mas doce o bicho, quando vem da sua boca. E aí, de bobagem, eu queria saber que tinha só a música, e aí, em casa, de matramenta, bem quente, escravei, ficou bom pra caramba. O Pijama Show, nos seus 16 anos de estrada, teve vários momentos, tipo, históricos, assim, vários deles foram lembrados na terça-feira, no terço do Ministério, e hoje em dia sente fotos no terço do Ministério? Mas como é que, o que houve aqui? Não existe mais, óbvio? É lá no meu lado, o meu chico da mudança, as companheiras, o mesmo mudando, vão se transformando, eu sinto falta, como eu sinto falta mesmo, todas as outras coisas que existem lá no começo, mas tem que mudar, né, tem que se transformar, vai se adequando, e agora tem um novo momento que vai se adequar também, as coisas vão se transformando, mas eu sinto falta essa relação aqui, amiga, contente, com todas aquelas coisas que vai ter falta, não é mais só eu, tem tanta gente que fazer recente, não é mais só eu, não seria o que também, não é mais só eu. Eu acho que a Rádio Brasileira tem muitos, muito jabá hoje em dia que não se fala, né, e o Pijama Show conseguiu fugir meio desse, desse quadro da Rádio Brasileira, isso tem orgulho, desse fator de conseguir fazer um programa teu, no teu estilo, com tua cara. Claro, 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 não, o Pijama, ele, 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 ele tem uma essência, como eu falei lá no início, ele tem um chassi, ele vai só transformando a cabeça, o cabocinha, conforme o tempo, e as coisas, o bar, o outro, é aquilo ali, é aquilo ali, sou eu também. Obrigado, obrigado, esse cara é muito legal. Valeu galera, esse foi mais um Treta Rock Show, e até o próximo episódio. Falou! Tchau! 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 Tchau!